Oi gente, bom dia pra vocês, iniciando mais um vlog aqui no canal e o vlog de hoje eu vou trabalhar mais uma vez, estou aqui no salão de festa, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer e vem comigo. Enquanto isso tem uma pessoa no chão literalmente e arraja a roupa, viu gente, arraja sabão pra lavar a roupa, misericórdia. Tchau. 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 Gente, agora eu acabei de... ó, tá com um pouquinho de cozinha, vou mostrar pra vocês que nós estamos prontando na cozinha. Que bom, tomar cuidado que tá escorregando, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó, a cozinha tá meio bagunçadinha, gente, mas... Ó, ó, vamos pra correria, gente, ó, 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 e é isso, Gé. Agora eu vou lá em casa tomar banho rapidão, porque eu estou super atrasada, e vou dar banho na Agatha e voltar. Só isso. Gordona da mamãe, muito linda. Muito linda de banho, gente, eu chutei o negócio, fez um gol. Gordona da mamãe, muito linda. Gordona da mamãe, muito linda. Gordona da mamãe, muito linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera aqui, pessoal. Olha aqui, gente, olha. Vou mostrar pra vocês minha obra de arte que eu fiz com esse bolo. Esse bolo era todo branco e eu fiz o meu dedo. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, o que eu fiz. Gente, isso aqui é uma uva linda de chocolate. Chegou a hora e eu fiz olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai lá Vamos lá gente Um, dois, três Parabéns pra você Ó gente, aqui o bolo Tá aqui já com vida aqui ó Já comi Tudo de bom, tudo de bom É isso aí meu bolo Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal, deixa seu like Seu comentário porque vai me ajudar demais E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau